Está na hora do Super Pá! Programinha louco esse, hein, cara, né? Esse programa é muito legal, porque hoje eu trouxe aqui o meu amigo, Luiz João Maia! Cacete, você veio, velho! Olha o agulho do foda, obrigado, hein, velho, pelo convite. Pelo convite! Obrigado pelo Covid, cara. Cara, a última vez que a gente se falou foi online, estava no auge do negócio. Onde você estava ali? Estava num sítio? Estava, em Bragança Paulista. E aí foi bom? Cara, é foda, né? É um raciocínio muito escroto, mas o meu momento de Covid foi uma coisa bem... Foi onde eu pude parar e ficar um tempo sem fazer porra nenhuma. Eu fui para o sítio e lá eu não tive essa realidade de Covid, cara, de álcool gel. E botar máscara, eu não vivia isso, cara. Privilegiado pra caralho. Sim, eu vivi muito isso aqui, cara, sabe? Que foi foda. E pra mim, a pandemia foi legal, porque eu produzi coisa pra caralho, velho. Só. Você teve momentos de produção musical? Não, zero, zero, zero. Puta, você deixou passar batida esse momento, cara? Não foi assim porque eu queria, não. Foi porque não rolou mesmo, cara. Não aconteceu nada, velho. Juntava as coisas, brincava um pouco ali, mas... Mas não deu um raio na sua cabeça, você falava, vamos fazer um disco de samba, sei lá, né? Não, cara, foi foda, cara. Foi foda porque assim, eu tinha lançado meu disco em 19 e a pandemia começou em 20, eu não consegui trabalhar o disco, então eu tinha acabado de fazer um disco. Um monte de gente se fodeu nessa, o Sepultura foi o maior exemplo de quem se fodeu na pandemia foi o Sepultura. Os caras lançaram o Quadra, o disco da vida deles, e não teve nem turnê, velho. É, exato, foi o que aconteceu comigo também. Numa proporção muito menor. Mas foi isso, cara. E ficou sem ver os irmãos lá do Nação dos Zumbis? Cara, na real eu não vejo ele desde aquela era. Ah, mesmo? Você saiu, não? Cara, saí, cara. Eu não sabia que tinha saído, cara, saí. Eu parei de tocar com os caras já desde aquele período ali, cara. Mas por quê, cara? De divergência socialista? Cara, não, eu acho que... É, um pouco também. Mas é... Cara, foi mais do que 30 anos, velho. Porra, porque eu tava cansado daquilo. Mas eu tô há 40 anos com os caras do Rasco e o João. Mas veja só, é uma relação diferente, assim, porque... É como se fosse casamento, né, velho? E cada casamento é um caso, cara. Então, assim, pra mim... Eu fui ficando muito frustrado lá dentro o tempo todo, assim, porque as coisas já não caminhavam. Eu tava seis anos pra gravar um disco. Não dá pra você começar a se programar, fazer turnê, nem nada, cara. É verdade, cara. Você fica dois, três anos tocando um disco, a galera deixa o saco. Você já não tem mais show pra fazer, cara. Ninguém quer contratar mais pra ver tocar o mesmo disco. Pô, mas com nós acontece... Se a gente tocar música nova, nego, vai. Tem que tocar as músicas velhas que o povo quer ouvir, cara. Beberam até morreram. Perus ficados pelo sistema, cara. Saca, meu. Eu acho bom, cara. Mas eu acho que a nação sempre teve essa verve meio... Assim, uma coisa meio voltada muito pra frente, sabe? Assim, olhar sempre pro futuro. Mas é impossível você se... Impossível, cara. Se toda hora você conseguisse... Passar por essas aprovações e trazer sempre novidade pra caralho, não dá, cara. Cara, agora você se repete. Eu acho que a primeira aprovação foi a morte do Chico, né? É, não, essa aí foi foda, mas isso foi, tipo, há 25 anos atrás. Sim, mas... A gente já passou pela fase de se auto-afirmar novamente e voltar pra estrada com um trabalho novo, com as ideias boas e tal, com os discos bons. Mas eu acho que já passou também por isso. E assim, eu acho que ficou na mesmice, cara. E outra coisa que foi foda foi a falta de grana, cara. Foi muito difícil. Foi ficando muito difícil, cara. Aí cada um foi começando a fazer outras coisas, fazendo outras coisas, fazendo outras coisas. Eu já tava bem envolvido, velho, com cinema, de trilha, com cinema. E aí quando chegou nesse período aí, cara, que veio a pandemia, todo mundo parou, menos o streaming. Então, meus amigos trilheiros estão trabalhando pra caralho. Aí eu comecei a me agilizar, cara. E aí hoje eu tô pirando fazer isso. Ah, você foi pra esse lado aí, cara. Fui, cara. Fui. Você virou músico de estúdio? Músico de streaming? Não, cara. Eu faço trilha pra cinema, cara. Então, músico de estúdio. E só que, tipo, é música de estúdio. Só que eu gravo tudo sozinho, cara. Em casa? Porra, meu. Não, eu tenho estúdio fora de casa. Em casa é foda, cara. Não dá pra você fazer estúdio em casa pra trabalhar todo dia, velho. Você não sai de casa mais, cara. É, verdade. Você vai viver dentro lá da sua casa o tempo todo, cara. Então, assim, eu... Já faz um tempo que eu alugo sala fora de casa pra sair e voltar, pra ter essa... Essa rotina. Porque se ficar dentro de casa, você enlouquece, velho. O tempo todo. Não dá pra misturar muito, né, meu? Não dá, cara. A casa tem que ser o lugar onde você vai pra dar uma descansada, chega... Pra mim é legal pra caralho. Tipo, eu acabei de sair do estúdio, vim pra cá. Aí daqui eu vou pra casa. Aí dou uma relaxada. Tem os filhos... Eu já tive estúdio dentro de casa. É bom. É prático. Mas, velho... Na hora que você tem que ficar muito no estúdio, trabalhar seis, sete horas por dia, aí você acaba... Eu, nessa pandemia, era uma pirada aí de fazer música e... Fiz muita coisa, velho. Fiz projeto de rockabilly, fiz projeto de música brega... Legal pra caralho. Fiz projeto... Todos legais pra caralho. É, meu, cansei de fazer participação. Isso é, inclusive, uma parada foda de vocês, cara, que a gente também tinha bastante, que todos vocês estão fazendo... Tem projetos separados, cara. Todos vocês. Tem uma política de... Todos vocês, o ratos, né? É, de... Cada um tem as suas coisas pra fazer, cara. E tudo é bom, cara. Os projetos bocos são fodas. Os teus são legais pra caralho. O Juninho tem lá o Bufo Borealis. É, que é bom pra caramba. Que é legal pra caralho. Legal. Que é com o Rodrigo. O Jão tem as coisas dele lá, que é o, né, o... Periferia, mas não sei o quê, né? O Boca tem aquele... A banda dele agora que chama... É a Pneia. O Boca tá fazendo um projeto comigo, cara. Sou eu, ele e o Ferrez. E o Ferrez, cara. É pra cacete isso aí, cara. É mesmo, cara. Fugitivos da Fema. Fugitivos da Fema, cara. É verdade, cara. Eu, o Boca, o Ferrez e aí o baixista convidado. A gente chamou o Formigão e chamou o Val também. O Val do Collar. Do Collar. E o que você achou do Ferrez cantando rock, cara? Cara, o Ferrez, ele é um escritor foda, né, velho? Ele não tem... Eu achei que ele não tem muita manha, porque ele é rapper, né? Ele tem aquela... Aquela, né, aquela... O jeito de fazer a letra de rap muito grande, as letras, né, cara? Foi o RCT quando começou a fazer o Body Couch. Tipo, a galera estranhou logo de cara, assim. Lógico, cara. O maluco fazia uma coisa e de repente começou a fazer outra. Mas a história dele é foda demais. Pô, eu sou fã dele, cara. É muito foda o Ferrez. A história é que quando a gente começou a fazer a banda é que é foda demais. Ele me procurou porque, cara, meu computador deu uma treta. Eu levei para um maluco que era especialista da Mac. E aí o cara abriu meu computador para consertar. Quando eu fui lá, ele virou. Pô, tem um monte de música que você produz, cara. Eu fiz. É, eu trabalho com isso. Aí ele ficou. Pô, eu sou amigo do Ferrez, cara. Eu vou botar ele em contato. Foi o cara da loja que conserta o computador que me botou em contato com ele, cara. E aí o Ferrez me ligou, marcou o encontro e contou a história da vida dele ali, rápida, que ele passou pela pandemia. E ele... O Ferrez quase morreu, cara. De Covid. Ele pegou Covid. entrou em coma, ficou cinco dias entubado. Tipo, os médicos dizendo assim, ó, está em, sei lá, em setenta e tantos por cento. Se chegar a oitenta e pouco, já era. E aí ele voltou, ele conseguiu se recuperar, voltou. E aí ele entrou numa de vou fazer tudo o que eu queria fazer, cara. Inclusive, uma banda de punk. Foi. Ele chegou pra mim, velho. Ele pediu, assim, a permissão para eu deixar o Boca. Falei, cara, eu não sou dono do Boca, cara, do Macaco. Porque a gente chama o Boca de Macaco. O filho dele é Macaco, né? Eu não sou dono do Macaco, pô, né? Você pode falar com ele, cara. Sabe o que é que é? E esse último som que a gente vai lá... Não saiu ainda. Vai sair já, já. Tem a participação do Clemente, cara. Ficou foda pra caralho. Ficou foda pra caralho. Não, eu tenho essas camisetas. Como eu sou amigo dele, me manda as coisas. Esse maluco é foda demais, velho. Eu quero puxar o saco do... Rasgar a senda pra ele. Porque esse maluco, eu pago um pau nele, fodido, velho. Eu fui no rolê dele lá no Capão. E o que ele faz? Não, é uma coisa incrível, cara. É, ativista fodida. É, incrível mesmo. Ele faz o que o Estado não faz, cara. É. Fazemos também, né? É, todos nós, de certa forma. Mas ele faz pra caralho, cara. É, eu boto uma puta fé nele, fodida, cara. E que filme você já fez trilha, cara? Um filme conhecidão? Cara, eu fiz... Talvez a trilha mais conhecida foi o Baile Perfumado, de 95. Que foi meio que um boom, assim, do cinema nordestino. Eu adoro esse filme, cara. Esse filme é bom pra caralho, velho. Bom pra caralho, cara. E aquela cena do canyon, do... E o helicóptero no meio do canyon de São Francisco. Aquilo é bonito pra caralho. Esse baile perfumado. É a história muito louca que eu ouvi, né? Que falar que os cangaceiros chegavam na cidade tudo sujo, fedido, cara. E colocavam os perfumes, assim. Então eles faziam as festas e os perfumes que eles roubavam, eles ficavam, tipo... É, e também os caras ficavam derretendo aquele... Os caras ficavam derretendo o mé preto. O mé preto, cara. Era isso mesmo. Calor do caralho. Calor do caralho, aquelas roupas, velho. Imagina o cheiro do baile dos caras, né? É, devia ser bem engraçado, cara. Caatinga com caatinga, né? É. Esse foi o mais famoso. Mas eu fiz o Amarelo Manga também, porque esse foi super premiado, cara. E essa trilha também ganhou muito prêmio e tal. Depois eu trabalhei com o Antônio Pinto, fiz... Trabalhei com o Walter Salles, o filme lá do... Como é que chama? O Linha de Passe. Esse filme é legal. Ganhou o prêmio lá, a melhor atriz em Cannes e tal, na época. É... O que mais, cara? Bom, você já tá engendradaço então de fazer trilha também, né? Fiz alguns cutters, fiz trilha pra um monte de coisa. Ah, eu comecei a trampar com isso já desde 1995, cara. Eu ia fazer uma trilha também pra um filme que até esqueci o nome, cara. O cara me contatou, me deu preço, me deu tudo. O cara sumiu. Sumiu, velho. E eu fiz a música, fiz a música, eu ia começar a fazer a letra, ele falou, não, espera primeiro receber o dinheiro, depois você faz a letra. O cara desapareceu, cara. Acontece mesmo. Acho que faz até briefing, reunião de briefing e tal, depois some todo mundo. Mas eu fiz o ano passado, cara, tive a experiência de fazer uma série, cara, pra Amazon. Ah! De um policial, que vai sair agora, cara. Vai estrear dia 21, eu acho, de julho. Que eu fiz de caba-rabo, oito episódios, cara. Aí foi uma relação animal, cara, porque é intenso. Todo dia chega pedido pra você fazer música pra aquela cena, não sei o que, pô. É um bagulho foda pra caralho. Aí foi uma experiência fodida. E como é que é? Como é que você trabalha? Você pega uma cena do filme e o cara te manda cortado e fala assim, faz uma música pra isso. Isso, é. E aí, a primeira coisa que vem na sua cabeça. Não, às vezes, geralmente, vem, cara, isso é muito relativo, porque assim, quem dá o tom de ser mais fácil, mais difícil, é a relação que o diretor tem com o negócio. Sim. Porque tem muito diretor que tem muita musicalidade, cara, então ele é muito rápido, ele dá referência, sabe? Ó, eu gosto disso aqui nessa hora. Aí você vai em cima daquilo que ele falou, já era. Agora tem uns caras que se explicam mal, entendeu? Tem uns caras que são, tipo, doidão, assim, sei lá, umas coisas. Ah, eu acho que isso aqui podia ter uma coisa mais azul, sabe? Azul como, meu irmão? Vai tomar no seu cú, meu? Como azul, cara. Puta bagulho de hip da porra. É, azul como. E aí, mas fica fácil, assim, de interpretar. Não vai pegando o jeito também. Bom, as referências é foda, cara. Tem uma referência nordestina de rock, porque você já trabalhou até com Soulfly, velho. Já, cara. Com Marisa Monte. E Marisa Monte. Cara, eu acho que eu sou a única pessoa que gravou um disco com cada um, cara. Com o Max e com a Marisa. Que doideira, cara. O que você lembra da época do Max lá, cara? Puta, eu lembro de tudo, cara. Eu falo com o Roy direto, cara, ainda. Ele tá tocando com... Com o Náusea? Não, não. Ele tá com o Ministry, cara. Com o Ministry, né? Ele tá sempre tocando em umas bandas boas, assim, né, meu? Sempre tocando em umas bandas boas. Ele teve a banda lá com o... Como é que é o nome dele, cara? Do Sleepy Knot, lá o... O Corey. O Corey. A Bê tinha uma banda com o Corey, sei lá, o Saur... Storm Saur. Ah, o Storm Saur, é verdade, cara. Porque o Roy... Essa banda deu uma bombadinha, cara. Eu conheci o Roy maior, cara, quando ele veio tocar aqui com o Shelter, cara. Sim, sim. Total, cara. Depois ele entrou pro Soulfly, né? Ficou esse tempinho lá que você ficou também. 90 e tanto, assim. Quando o Marcos veio pra cá também, já com o Soulfly, você não tava mais. Tava aquele cara que era do Machine Head. O Logan. É, esse cara aí também. Você tem uma história com esse maluco, né, cara? Eu não tenho história nenhuma, cara. Ele teve a treta lá, ele queria vir pra cima de mim. Então, você tá ligado que a galera chegou pra mim... Meu irmão, você partiu pra bater no gordo, dizendo pra mim isso. Eu fiz... Eu, cara? Que história é essa, cara? Eles fizeram o link do negócio como se o cara do Soulfly fosse eu, cara, que tava lá. Rolou isso, cara. Ainda rolou isso. Isso naquela época da treta? Naquela época, sim, cara. Da treta, cara. Conta aí a treta. Pô, a treta foi simples, cara. Eu já contei isso várias vezes, cara, que eu gravei... Eu fui convidado pra fazer uma música com sepultura. Ou com o que sobrou de sepultura pro disco Against. Aí o André falou assim, ó, faz essa aqui em português. A música chama Reza. Aí eu desenvolvi aquela letra da Reza, né? Só que pegou mal, porque lá pro Pespumax, lá pra Globo... Olha, pro povo de lá, cara, foi tipo uma traição. Só. Entendeu? Eles acharam que eu tinha traído. E ao fizeram a cabeça do Max, me falaram que a letra era pra ele. Ou você viu a carapuça, sei lá. Só. Porque na época ele era todo macumbeiro, ficava rezando lá, ajoelhado nos cantos lá, cara, né? Cara, sabe o que eu acho que era o maior problema desse período? E eu acho que talvez seja até hoje, cara. O Max, ele é isolado, cara. Ele não fala com ninguém, ele só fala com... Ah, mas a mulher dele não deixa, pô. Ninguém se aproxima. Então, assim, ele não tem referência de absolutamente nada das coisas que podem, sabe? Tipo, por exemplo, até chegar a resolver as coisas do passado, sabe? As tretas. Ele não, mas ele fica meio que isolado ali, achando que a galera ainda tá falando mal dele. Então, tem uma coisa de isolamento ali. É, eu tenho um monte de saudade do cara, gostava do cara pra caralho. Eu não fiz nada também, sabe? Porra, gordo, ele falava, velho, ele falava muito, muita história, cara, de vocês, cara. Ele contava direto, velho. Não, porque eu e o gordo, eu e o gordo, eu e o gordo. É, mas essa época que você tava lá, eu lembro que vocês gravaram até o Caos, né? No disco, né, cara? Foi, gravamos. Eu disse, monão, Caos, a vida é o Caos, Caos. Gravamos, gravamos. E ele gostava de mim ainda, mas depois que eu gravei a música por Sepultura, aí fudeu. Aí depois disso, fudeu. Aí fudeu, aí fudeu. Nunca mais, já são já vinte e tantos anos, né? Treta de punk e véia é foda, né? Treta de punk e véia é foda, né? É, cicatrizou o bagulho, né, cara? Só. Saca, eu não vou ficar com a minha joelha lá atrás do cara, mas também, assim, eu tenho saudades. Eu acho que, de certa forma, o lance do Igor ter ido pra lá fazer os discos com ele, do Cavaleiros, Conspiros, essa história toda, fez com que ele agora relaxou total. Ele já não tem mais sentido nenhum fazer mais nenhuma reconciliação com ninguém. Não quero. Agora o meu irmão tá aqui, tá tudo certo pra mim, eu não quero mais. Ele já até falou, tipo assim, até o lance de tocar com Sepultura nos shows que eles fazem do Cavaleiros, tocar as músicas de Sepultura, ele disse, não, aqui eu já mato a fissura de tocar as músicas véia. Então, acho que deu uma relaxada. Ele queria que você entrasse pro Soulfly, não queria? Queria, cara. Não, ele queria que eu ficasse pra fazer turnê. Eu fiz o disco, eu já assinei o contrato da banda ali pra gravar, gravamos o disco, mas quando acabou ele veio com a turnê, cara, assim, de muito tempo, assim, eu fiz, vai, não tem condição, cara, a banda, a nação vai acabar. Se eu ficar aqui pra fazer esse disco, fazer essa turnê, a banda, ela acaba. Chico tinha morrido, cara, oito meses atrás. Tava todo mundo meio abalado ainda com o negócio. Não, Cris Creda. Oito não, cinco meses. Daí, eu fiz, eu vou gravar o disco, depois a gente vê o que que acontece. Mas eu vi ali que a banda não durou, cara. O Roy saiu, tipo, oito meses depois e o Marcelo saiu logo na sequência também. Porque ali o negócio era do Max mesmo, dele com a Glória. E, assim, não tem aquela coisa de sócio de banda, não é sócio. Não é músico contratado e tal. Sim. Eu tenho minha banda lá, que é minha banda, então por que que eu vou ficar de músico contratado aqui, cara? Mas foi bacana pra caralho, velho, o Ross Robson. Ah, o meu produtor. Pô, esse cara é figura demais, velho, esse maluco é bom trabalhar pra caralho. Aprendi muito com ele, sabe? Foda pra que todo mundo, todo aquele conglomerado ali do Indie Grant, que acabou nesse estúdio, cara. Eu soube que acabou. Não sei se você lembra dessa parada. Os caras gravaram o Roots lá. Eu vi o portfólio do estúdio lá. Velho, Aerosmith, gente pra caralho, ele tinha gravado naquele estúdio. É, eu quando fui mixar o... Acho que o Just Another Crime, algum disco desses nossos aí. Eu fui num estúdio desse aí, lá em Phoenix, né? Não. Não, esse disco é em Malibu, cara. É num... Ah, tá. Tipo, é num rancho, cara. Um negócio assim, no alto de Malibu, assim, nas montanhas lá. Foda da cara. Ah, que chifra, hein, mano? Muito. Quanto tempo você ficou lá pirando lá? Você ensaiou? Só que é o seguinte, cara. Você chegou a compor as músicas com ele, não? Fiz, mas eu cheguei em Phoenix, cara, sei lá, em final de agosto e voltei no comecinho de dezembro. Eu cheguei lá, tinha três, quatro músicas. A gente gravou vinte, vinte e três músicas, cara. Música pra caralho, velho. Então você viveu... Todo dia, cara, Max Verna, vamos gravar mais uma. Eu fiquei, caralho, meu irmão, eu tenho que ir embora, velho. Todo dia tem uma música da hora pra gravar. Mas você já tinha filho casado aqui ou não? Eu tinha um filho. Tinha um filho, é? Puta, ruim assim. Pequenininho, recém-nascido também. Também foi outra merda, depois eu não queria ficar por lá. Ainda bem que você não ficou. Você acha que o que teria acontecido se você tivesse ficado? Eu ia ficar mais ou menos um ano com os caras, ia voltar a banda, ia estar toda despedaçada, ia ter que recomeçar tudo do zero com um ano de atraso. Bom, quando você voltou com a banda já assim, aí vocês conseguiram... Foi rápido por causa disso. Foi rápido por causa disso. Porque a gente tava lançando um disco, o Chico morreu. E aí a gente teve andado de lançar um disco com a Sony. A Sony, tudo bem, vamos lançar. Então a gente preparou todo o esquema do disco. Era aquele disco com o remix que tinha... Eu tenho ele aí. Com o Matt Professor, umas coisas fodas pra época. E aí teve tempo, sobra ali, cara. Pra caralho. Aí eu disse, velho, eu vou pra lá. Ah, são quatro meses, eu vou pra lá. Aí encaixou tudo, deu tudo certo. Os caras entenderam. Foi tudo massa. Foi tudo legal pra caralho. E aí, pô, meu... A última vez que eu vi o Nação dos Zumbis, você tava tocando ainda aquilo lá que foi com o Ney Mato Grosso? Só, foi no Rock in Rio, né? Foi muito louco, mas eu achei que tinha alguma coisa estranha acontecendo ali, cara. O Ney tava totalmente perdido. Tava, tava, cara. Eu também tava perdido também, cara. Cara, o que aconteceu, cara, foi uma doideira da porra aquele negócio, porque eu não entendi aquele repertório, cara. Assim, eu vou fazer até um desabafo, porque a gente não... Ninguém falou sobre aquele assunto, virou um tabu, fodido. E aí, velho, a parada é que, assim, o repertório foi mal escolhido, cara. Foi isso. O Ney não se preparou bem pra aquele repertório. Cara, as músicas da gente, a gente teve que, assim, sei lá, pegar uma música de vocês, que vocês tocam a Miliana e baixar o tom dela um tom e meio, sabe? Por causa que ele não atingia, né? É, era por causa até do lance dele, assim. Nem porque ele não atingia, porque ele tem um alcance ainda enorme. Mas era pro lance dele ficar confortável de cantar, ele dizia, ah, pra mim o tom melhor de cantar fica melhor, assim. Aí a gente mudava, mas, velho, muda a pegada inteira do negócio. Muda tudo, cara. É isso que ficou estranho, cara. Foi isso que tava estranho. Foi, foi. Eu gostei, porque... É, foi um evento, né? Foi um evento, cara, mas tinha uma coisa não muito... Não rolou, o repertório não rolou. É, não rolou muito bem. Aí, tipo assim, não me pergunte que fechou esse repertório, porque não fui eu, cara. Isso aí eu tenho certeza. Eu não tava na hora que decidiram o repertório. Mas quem decidiu, foi ele? Cara, foi uma parada meio até, assim, a gente depois ficou meio cabreiro, todo mundo um com o outro, por causa disso, que a gente não sabe direito. Parece Pupilo, foi sozinho, resolvendo, não sei o quê. Aí o Ney veio com as ideias, fecharam ali na hora, o cara do... A reunião era com o Zé Ricardo lá do Rock in Rio, aí eu acho que fecharam ali naquele momento ali. Eu cheguei no estúdio já pra ensaiar com o roteiro escrito. Não. Falei, beleza, vamos aí. Ah, igual foi um trampo do caralho, velho, por causa disso. Você tem que mudar os tons inteiros, mudar de afinação, cara. Estranho, cara. Deu merda. Deu merda. Mas não, não deu merda. Não, não foi merda, mas assim... Foi legal. Poderia ter sido muito bem melhor, né? Eu acho que sim, podia ser mais seguro, acho que... Ah, foi isso. Mais seguro. Esses tons estranhos acontecendo ali, cara. Outra coisa que eu te perguntei da outra vez, que é uma pergunta que eu sempre faço pro pessoal da época, cara. Onde você tava a hora que você recebeu a notícia que o Chico morreu, cara? Eu tava em casa. Você tava fazendo o quê? Tava em casa. Tava meio de bobeira, assim, era um domingo. E aí... Foi meu pai que foi lá me chamar, porque não tinha celular, não tinha esses bagulho. Não, não tinha porra nenhuma. O que? O 95? É. O 96. O 97. E aí... Até tinha celular, mas era aqueles... Motorola gigante. E aí, cara, o... Obrigado. E aí foi meu pai lá me chamar, cara, porque tinha dado na TV já, cara. Mas eu tava em casa de bobeira, não tava vendo nada. Tava desligado as coisas. Não lembro direito o que eu tava fazendo. Obrigado. E aí... Mas foi foda. Foi um impacto chato do caralho, cara. Porque, assim... A gente era tudo moleque pra caralho. Tava com sonhos e, assim, coisas incríveis acontecendo. Tava acontecendo, né, cara? Cara, eu vou te falar uma fita. Eu acho que se Chico não tivesse morrido, a gente tinha uma possibilidade muito grande de ter entrado no mesmo rastro. Não pro mesmo público, mas pro mesmo rastro do Sepultura. De conseguir fazer muito, porque a gente tava lançando disco, cara, em seis países. E festivais, né, meu irmão? Tudo que era festival, cara. Porque o Nação é muito diferente. Aqueles tambores, cara. É isso aí. É muito diferente, cara. Muito louco. E o groove aquilo. Era só vocês que tinham aquilo, cara. Exato, cara. A mistura do negócio ali que existia. E a gente fazia, tipo, festival de rock, festival de... Porra, teve o... Ratos, Nação. Acho que... Foi o SepoFest. Lembra disso, cara? Puta não, cara. Quem foi que abriu? Foi o... Esquizofrenia? Não, cara. Foi o... Como é que chama aquela banda, velho? Claustrofobia. Ah, o Claustrofobia. Claustrofobia, Nação, Ratos e Sepultura, cara. O Claustrofobia, eles estão morando em Las Vegas, cara. É mesmo, velho. É, estão no sonho metal deles lá, né? Hum, velho. Foda, né, cara? Acho que foda demais. Mas é bom ter, você ser metaleiro e ter o seu sonho metal sendo feito, cara. É, total, cara. Velho, o... Assim, o metal é a única coisa que cresceu, enraizou e floresce sempre, assim. É sólido? É sólido pra caralho. É sólido pra caralho. O público... Entra a moda, sai moda, tá sempre lá o bagulho. O bagulho tá lá, cara. E é foda, vem muita coisa, assim, se renova. Não é uma coisa que fica parada no tempo, cara. Tem umas bandas que eu acho foda, cara, hoje em dia. Tem uma que chama Halfway. Já viu que é um fortão, assim, um vocalista que tá tosse. Baby, essa banda é legal pra caralho, cara. Eu não gosto muito da sonoridade de hoje em dia, aquela... Muito estridente. Só. As gravações muito extremas, assim, cara. Os bumbos tudo... É, e... Só. 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 Eu quero uma gritaria. Eu fico meio enjoado disso, cara. É tudo meio igual, porque eu acho que é tudo meio padronizado, né, meu? Total, total. O bagulho digital, cara, né? E aquele lance daquela coisa orgânica, de fita, né, meu? Só. Não tem mais, cara. Cara, até tem, né? Então, o Ratos, até a gente conseguiu gravar o século sinistro de fita de 24 canais, cara. Louco, louco. A gente gravou em 24 canais, depois passamos pro computador e fez o mix do computador. Só. Mas hoje em dia não dá mais, cara. É. A compressão da fita é natural, né, cara? A fita é diferente do digital. Porque o digital é uma onda, assim, né? O som é uma onda. Aí o digital é tipo uns quadradinhos, assim, pra fazer a onda, sabe? Não é a onda original mesmo, que nem a fita magnética, né? Que nem é muito louco. Por isso que o som é melhor, cara. Sim. O som é de grave, assim, guitarra, baixo, batera, na fita. O rolê é muito mais forte. É, você pega, assim, as coisas que são gravadas, assim, o negócio é orgânico, né? É, cara. Madeira, couro. Só. Né? Pode crer. Aço. É tudo, né? E pra mim, o digital é som de alumínio. Parece umas panelas, né? Tudo meio brilhante demais, cara. É, cara, mas tá sempre, tem banda foda, por exemplo, tem essa bandinha aí, cara, como é o Ternstein, com a banda de moleque. Tá bobando de novo, cara, os caras tocando em estádio, sabe? Isso é ótimo, cara, pra cena do metal, do rock, da porra toda, sabe? Do hardcore, tudo. Pô, mas mudou tudo, Lúcio. Sabe onde eu fui, cara, uma vez, cara? Eu fui no, no, como é que chama, cara? No Warper 2. Ah, sei. Esse festival que tem só de banda de rádio, velho, é muita banda, assim, tipo, 30 palcos. Tem 15 bandas tocando ao mesmo tempo. É muito bom esse, cara. É legal pra caralho, velho. Eu fui uma vez, cara, achei muito foda, vi muita banda louca. É, a gente já fez uns festival bons, assim, tipo o Hellfest, cara, que pra mim foi o auge do raço de porão que foi ter tocado no Hellfest. Hellfest é foda. Porque a gente tava no mesmo camarim que o Black Sabah, que o... O Hellfest só vai aos medalhão. É, sim, eu tinha uma área em comum, assim, da galera, e tava todo mundo ali, velho. O King Diamond pintado, os seus Diabos Sem Boca do Ghost, aquele papa, fantasiado, falou e eu ali, junto ali, cara. O Olé vale por si só, né, cara? É, os Megadeth, tá ligado? O Kiko Loureiro, tá todo mundo ali, cara. E nós junto ali, nós noiaba ali junto. Cara, que foda, cara. É muito palco também, né, cara? Tem vários palcos, né? Ou não. É, a gente tocou antes do Gojira. Só. E como o Gojira é francês e todo mundo já assistiu, o pessoal foi ver a gente, cara. Louco. Então tinha mais gente vendo ratos. Mentalidade da porra, né, cara? Saber procurar novidade. É, o Rato de Porão todo mundo já ouviu falar, mas quase ninguém nunca viu. Até porque o Gojira toca sempre, cara, no Hellfest. E aí tava bom, tava louco pra caramba, cara. Eu não tinha pra cacete, cara. Só pelo fato de tá ali com esses medalhão. Cara, aquele... Como é que é o nome ali, ô, cara? Eu esqueci o nome da banda. Eu não posso esquecer o nome da banda, cara. O Harry Gal, go away. Como é que é o... O James Addiction. Ah, só o James Addiction, só. O James Addiction, o camarim deles era do lado do nosso. Só. E os caras, aquele Dave Navarro, com batera, ensaiando, cara, com a porta aberta. Só. E nós lá no camarim, esses caras... Tum, tum, tá, tic, tum, baracu, tá. Falei, cara, que absurdo isso, cara. É, é louco pra caralho. Aí passava aquele Firewall flutuando pra cá, flutuando pra lá. Falei toda a porra. Com uma garrafa de champanhe, com terno listrado, tá ligado? Eu troquei ideia com ele, cara. Ele é bom pra caralho, bicho. Esse maluco é foda, o Perry Farrell. Porque ele é o dono do Lollapalooza. É, é, é. A gente, em dois mil e tanto, aí a gente fez as três edições aqui na América do Sul, que foi Santiago, Buenos Aires e São Paulo. E aí a gente acabou trocando ideia com ele, cara. Encontrou ele, ele veio falar com a gente, porra, veio agradecer. Pô, o cara é legal pra caralho. Cara, ele tinha uma esposa chinesa, uma mulher doida também. Que no outro dia, na hora que a gente foi pegar o avião, lá em Nantes, né? A mulher tava com a perna quebrada, velho. Esse cara tão louco que a mulher quebrou a perna, né? Olha só que... Meio que o povo que a gente tava, cara. Os californianos doidaços, né? Esses malucos, velho. Cara, e vocês fizeram muita tour europeia, né, cara? Fizemos, cara. Fizemos show pra caralho, velho. Turquia, a gente foi pros lugares bem loucos. Turquia? Puta, a gente foi pra Macedônia. Olha que legal, cara. Não, foi pra Eslovênia. Porra, a Irlanda, velho. A gente tinha público garantido, assim. Casa lotada. Sempre os tourneios europeus na Irlanda eram lotados. A gente nunca foi pra Irlanda, cara. Porra, é foda demais lá, cara. Foda demais, bicho. Os caras bebem pra dar vexame, sabe? Os caras bebem pra valer lá, cara. É ilha, né, velho. Todo lugar que é ilha, assim. Os caras são tudo meio doidos, velho. Vem a Inglaterra. Eu vou pra Inglaterra agora aqui em setembro. Tem show lá. Tem dois shows lá marcados na Inglaterra, cara. Vai lá na... Porra, tem a Soul Jazz, cara. Essa loja é foda pra caralho. Não sei se tu pira muito, assim, nas coisas mais de... 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 Rocksteady. Puta, eu gosto, cara. Gosto. Porra, essa loja é a loja mais completa que tem, cara, em Londres, cara. Soul Jazz fica no surro. Essa loja é foda. Soul Jazz. Nossa, já gastei um pouco de dinheiro lá naquela loja. Nem me fala em gastar dinheiro em disco, velho. Saca. Agora eu tô indo agora. Minha mulher já tá brava comigo, já. Já vira meme, né? É, eu vou comprar no mínimo dez discos. No mínimo. É aquele meme que o cara vai entrando na loja de discos com a mulher. Eu já não aguento mais. Não aguento mais. O cara desiste. A gente fecha a porta, cara. É foda. Sério, é dinheiro aplicado, cara. É, velho, é total, cara. Total, cara. Tá até cheio de disco. É disco, vale uma fortuna que eu tenho aí de disco. Velho, eu sempre gostei de comprar guitarra, cara. Isso é porque é um negócio de moleque. Mas você tem coleção de guitarra? Eu tive. Tive, não tem mais, vendeu tudo, pô. É, eu tive que vender, né, cara. Agora a pandemia é a história exatamente essa. Eu sempre comprei muita guitarra e juntei, sei lá, fiquei com umas vinte e cinco guitarras antes da pandemia. Cara, foi tiro e queda, cara. Comecei a vender as guitarras, foi pagando as contas, cara. Eu fiquei, tipo, um ano e meio vendendo, só vendendo guitarra que eu comprei. Foi um puto investimento incrível, cara. Sim. Guardei umas dez ainda. Pô, dez guitarras e tava pra caralho. Tá bom, né, cara? Eu já não viajo mais, cara. Pra mim tá ótimo, cara. No estúdio tá ótimo. Mas você não sente falta, não, de rolê, cara? Não, o problema exatamente foi esse, cara. Eu já, velho, eu queria parar de viajar, cara. Eu tava de saco cheio de tudo, velho. De aeroporto, tava de saco cheio daquele ovo com salsicha. Aquela, todo dia, cara, trinta anos fazendo a mesma coisa. Que ovo com salsicha? De hotel, cara. Café da manhã de hotel, aquele ovo mexido com salsicha. De café da manhã de hotel. É que eu não como essas coisas, cara. Vai tomar no... É ruim, né? Eu cansei, cara. Eu cansei dessa merda, cara. Cansei geral, assim. Fiquei... Eu precisava dar uma... Sei lá, fazer outra coisa, cara. Bom, que bom que você achou alguma coisa pra fazer. Achei pra caralho. Achou certo, cara. Foi, cara. Foi muito privilegiado mesmo, cara. Quem tá nessa pegada igual a sua é o Johan, o filho do André Skisser, cara. Ah, é, cara? Ele também quer ser produtor musical de filme também, cara. Só. Puta, é louco demais, cara. É louco porque, assim, os contratos da parada são tudo muito certos. É tudo muito organizado. O dinheiro cai certinho com tudo. E é só pra você. É, cara. Exato. Se você precisar de, por exemplo, receber alguma coisa e virar assim, ó. Tem essa música que eu... Eu gosto da parada daquela banda, é... Como é? É o Heaven Shall Burn. Puta, isso que é só na Alemanha. Foda alemã, cara. Alemã. É foda. É foda. Muito grande, cara. É tipo um Iron Maiden europeu, cara. É, esses caras são enormes, velho. São enormes, cara. E aí eu recebi uma referência dos caras, assim, pra regravar. Eu fiz, eu faço, cara. Eu vou atrás dos músicos que tem... Quem sabe tocar batera, assim. Se chama fulano. Como assim? Regravar uma música? É, porque às vezes é assim. O diretor, ele tem uma ideia de botar aquela música naquela cena com aquilo ali de referência. Mas não tem grana pra botar, tipo, pagar a licença do fonograma. Então eles contratam alguém que regrava igualzinho, cara. Olha. E aí vira um fonograma novo, que é dos caras. Sim. E aí, outro dia é desse, cara. Eu faço a foto e tal, cara. Tá com fome, cara? Tem um rango chegando aí, ó. Cara, eu vou dar uma beliscada. Opa. E aí? Boa noite, boa noite. Pode comer sem culpa. Curte comida vegana, cara? Pô, outro pra caralho, velho. Eu curto tudo. Culinária é o meu bagulho. O que que temos aqui, mano? Cara, eu trouxe um... Animal Chef. Olha lá. Do Animal Chef. Ele é todo artesanal. O hambúrguer, ele é feito de dois tipos de feijão. Arroz integral e farinha de mandioca. Que louco, velho. E o molho dele é feito com hora pronobis, que é uma punk, que vem de um projeto, que é uma cooperativa agroecológica lá na Zona Norte, chamado Prato Verde Sustentável. Entendi. O queijo é da Caju Veg, que é uma empresa vegana também. O pão é artesanal, é feito com cacau e farinha de milho. E é um lanche que representa o veganismo, representa a união. Total. Várias... Várias... Deixa eu ver aqui. Vocês já passaram fome no rolê, cara? Cara, viajando assim... Quem passa fome é o Juninho. Eu, às vezes, eu meto o pé no balde e foda-se. Mas, ô, tem turnê, por exemplo, turnê na Espanha. Não tem o que comer, velho. Ou tem o que comer pão com salada. É. Sabe? É difícil. É pão com salada. Pão com tomate, pão com alface. Os Estados Unidos, você passa mó bem. E os lugares que você mais se dá bem com comida vegana é tipo a Alemanha. Esses lugares assim, cara. Total, total. Agora, realmente, tem lugar que é difícil, cara. Japão é uma bosta, cara. Tudo tem peixe, cara. É. Tudo tem peixe, mano. É verdade, cara. Mas, mesmo assim, cara. Você ainda tem opção. Mas eu estava até te perguntando de... Uma vez a gente passou fome mesmo, velho, de verdade. O carro quebrado no meio da estrada, sei lá, na Dinamarca. No meio do caralho. A gente ficava, tipo, nove horas para ser socorrido. Aí, não. Quando a gente foi socorrido, foi levado para um hotel. Chegou o hotel, estava tudo fechado, a cozinha fechada. A gente só foi comer no dia seguinte. Nossa, cara. Foi foda. Só com um café da manhã, assim. Só com o café da manhã do dia seguinte. Que tristeza, cara. Foi foda, cara. Foi difícil. Eu já apanhei, assim, já com... A gente perdido na França. Querendo achar uns hotéis, a gente não conseguia. É entrar no hotel. O hotel era todo automatizado, cara. E nós na porta, três da manhã, nós... Mó frio. Nós na porta do hotel, assim, tentando... Porque a gente falava que esses hotéis gringos têm dispositivo anti-scheiza, né? Que é anti-Brasilha. Total. E a gente não sabia como entrar no hotel, cara. E ficamos ali até amanhecer. Até chegar alguém e abrir a porta do hotel para nós, cara. Já aconteceu também na... Foi na Alemanha, cara. A gente ficava muito em albergue, velho. Da juventude, tá ligado? Não. Albergue da juventude... É tipo ele... É uma rede, cara, de albergue que tem no mundo inteiro. Inclusive, tem no Brasil. E aí você se associa, cara. Você entra na internet. Naquela época, você ia numa... Numa daquelas lojinhas lá do albergue da juventude. Se inscrevia. E aí você tinha carteirinha para circular em todos eles, cara. No mundo inteiro. Então a gente fez a primeira torneia. A gente fez dúvida nesses albeques. E esses albeques fechavam, cara. Quando dava nove da noite, os caras fechavam a porta. E quem está para fora... Se você estivesse fora, dormia fora. É. E aí a gente se fudeu, né? E aí... A gente chegou tudo chapado, doidão, bebo. Foi tentar fazer uma pirâmide para subir, cara. Para pegar a janela do meu andar aberto. Aí lá de cima, Chico caiu, cara. Ele tomou uma queda muito feia. Aí a gente ficou todo mundo nervoso para caramba. Fazeram merda, né, cara? Caiu de onde? De um andar? A gente fez uma pirâmide, cara. Para tentar chegar lá em cima. E aí Chico estava meio do meio para cima. Aí deu errado a pirâmide. Chico caiu, cara. Ele caiu de costas. Puta, que perigo, cara. Foi, cara. Moleque, vai fazendo merda. Aí no dia seguinte, a gente tomou os porros do caralho do pessoal do hotel. Lógico que eles não sabiam que era gente, eram os brasileiros. Os únicos brasileiros mesmo. Um hotel pequeno no meio da puta que pariu no interior da Alemanha. Mas essa época foi do caralho. Eu acho que era mais difícil nessa época do... Antes da comunidade europeia, porque tinha que fazer alfândega em todo lugar. Então, cara, como é que é assim? É porque assim, tem as turnê antes do GPS e as turnê depois do GPS. É, total. Total. Eu fiz turnê com mapa. Também. Cara, não era turnê, era gincana. É, é. Será que vai dar certo nós chegar lá no show hoje? Falou, era muito difícil, cara. Mas chegava. Chegava, cara. Chegava, velho. Na época do Led Zeppelin, os caras, velho. É. Os caras faziam a mesma coisa. Não tinha celular, não tinha nada, cara. Então, é. Depois que inventaram o GPS, ficou muito fácil tudo. Eu não fui celular. Não é GPS, mas celular, né? É, hoje em dia, realmente é muito mais fácil, cara. Você se desloca de jeito mais rápido e mais seguro também. Mas era uma aventura fodida, cara. Pegar o mapa pra tentar chegar naquela cidadezinha pequenininha. Nesses lugares que tem um monte de consulante. Não sabia ler porra nenhuma. É, tipo, na Eslovênia, né? Era foda, cara. Croácia, esses lugares assim, cara. Puta, velho. Foda demais, cara. É foda demais. Eu lembro que uma vez a gente tocou na Croácia a primeira vez, cara. A gente chegou no lugar, a gente viajou, 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 viajou. E nós chegamos no lugar, tava chovendo. E nós chegamos, assim, umas duas horas atrasado no show, cara. Só. E o pessoal, pra ver nós, tava embaixo de chuva, na fila, com a casa de show fechada, esperando a gente, cara. Só. E uma chuva, todo mundo empacotado. A gente chegou, uma vergonha, assim, cara. Caralho. Aí abriram, todo mundo entrou e fizemos show, cara. Que da hora, cara. Aí, pô, vamos dormir, vamos. A gente vai dormir, a favor, você vai dormir na casa dele, você vai dormir na casa dele. Eu falei, eu olhei pra casa e falei assim, meu, vambora, cara. Vamos voltar lá pra onde nós estávamos, porque nós estávamos na Eslovênia, que era legal, né? Só, pode crer. E a gente pegou, voltou pra trás depois, cara. Viajamos nove horas e voltamos de novo nove horas pra trás, cara. É, cara, é. É porque, assim, lá é perto também, de certa forma, as viagens... Nove horas é isso. A gente já tá num lugar longe do caralho. A gente já cruzou três países. Essa época era foda. Era uma aventura do caralho, cara. Ah, e o que fode mesmo, por exemplo, você chegar na Inglaterra, que nem o Ação Direta, tá ligado o Ação Direta, né? Os punk do ABC, cara. Só, pode crer. Pô, os caras chegaram na Inglaterra e não deixaram os caras entrar, velho. Os caras perderam uma semana de turnê, tiveram que voltar pra Mr. Dunk, meu, acabou caturando os caras, velho. Que merda. Aconteceu alguma coisa assim com o Nação Zumbi? Sim, cara, a gente tomou visto negado, cara, na Inglaterra. É o Heathrow, né, cara, aquele... É um aeroporto mais... Mais... Como é que chama? Mais preconceituoso, cara. Assim que existe, sabe? Porque ele é igual o LAX. Ele chega a voo do mundo, cara. Não tem, assim, você acha que nem os aeroportos de Tóquio chegam tantos voos do mundo como chegam nesses aeroportos, que é o Heathrow, o JFK... Esquipol também, né? É, esse aí também chega. Mas eu digo, se brincar, o LAX chega até mais, cara, porque o LAX vem muito mais coisa do Pacífico, né, velho? Então vem do Japão, Indonésia, não sei o quê. Vem por ali. E aí, cara, esses aeroportos, geralmente, eles são muito xenófobos, cara. Bota pra fuder no povo que chega lá de qualquer jeito. Cara, chegam os recifenses lá, tudo... Foi, cara, esmulambado, assim, os caras olharem, vai tomar no cu, tu com o olho vermelho, ó, senta aí, seus filhos da puta. Sabe? Ficou ali nove horas esperando, cara. Nove horas. Esse cara, nove horas esperando? Nove horas esperando. Aí, os caras vieram, ó, a gente não constatou aqui na... A parada é o seguinte, vocês vão entrar pra dormir, mas amanhã vocês voltam pro aeroporto. A gente confirmou só que vocês têm a reserva do hotel. Vocês vão pra lá, voltam pro aeroporto. Daqui vocês vão voltar de onde vocês vieram. A gente tinha vindo de Istambul. A gente ficou, porra mesmo, a gente tá sendo deportado, cara. E aí, os caras aguentaram o passaporte da gente e aí, no dia seguinte, resolveu. Mas aí, quando a gente pegou os passaportes que eu abri, que eu tava com aquele carinho descroto. Carimbado com o selo, é de... Ah! Veio, nunca mais eu tive paz, cara. E nenhuma outra, assim, só depois de anos, depois de uns dez anos. Que aí apaga do... Como é que chama? Do arquivo deles lá, no record. Porque fica muito tempo essa porra e aí todo mundo tinha enxuçado. Você tem que se explicar. O Rato foi expulso da França uma vez, cara. Certo, né? É, a gente de trem, cara. Vamos fazer turnê de trem, né, cara? Só. E a gente indo pra Amsterdã de trem, cara, e o trem passava na Suíça. Só. Numa cidade que era francesa. Só. Aí nós lá, quando o trem entrou, os guardas, os guardas, passaportes, passaportes, tive o play, tive o play, lá do passaporte, cara, desce do trem. Aí nós descemos do trem, a gente olhou, o trem tava indo embora com as nossas coisas, cara. Caralho. Aí a minha amiga, ela colocou a cabeça pra fora, assim, eu dei um tchau pra ela, assim, ela foi embora. Só ela. Caralho, velho. Com todas as nossas coisas. Com mala. Com disco, com instrumento, com tudo, cara. E nós ficamos lá em, sei lá, Basel. Só. Sei lá onde, cara. Sem nada, sem duro, sem grana. Foda, velho. Fudeu, cara. Aí, que nós faz, que nós faz, que nós faz, que nós faz, que nós faz. Aí lembramos que o Jabá, tão duro, ele tinha pegado a grana dele e guardado toda a grana pra fazer um pé de meia. Só. E só ele tinha a grana. Aventaram o pé de meia do Jabá, cara. Pegamos a grana do cara, falou, ó, você tava devendo dinheiro de corda, de baixo, que nós pagamos isso e aquilo. Só cobra a hora da hora, né? É, aí põe a sua grana na roda, que é a única coisa que tem, cara. Aí colocou, a grana deu certinho pra comprar, acho que cinco passagens. Só. Mas só que via Alemanha. Puta que parede. E sobrou, sei lá, não sei quanto que era, mas era tipo 10 euros, sobrou, cara. E aí a gente comprou umas bagulhinhas de salame, um pão puma e uma coca-cola. Caralho, pra dividir pra todo mundo. Pra dividir pra todo mundo, cara. Todo mundo pensando no bicho, mesmo, molenga de salame, assim, cara. Pode crer, ó. E a coca-cola, bebemos assim, um golinho cada um e fomos embora, ficamos quase 18 horas pra chegar na... Puta que pariu, a fome do caralho. É, a fome do caralho. É fome do caralho. É muito difícil isso, cara. É difícil, velho. Mas você tá ali pra se... Cara, mas é passado, tá ligado? É história pra contar também, né? É história pra contar, cara. Mas assim, é o tipo da coisa. Se você não quiser fazer, beleza. Você não vai, você não viaja. Fica aqui no Brasil tocando, fazendo o que você quer e tal. Mas é isso. Depois você não tem assunto na biografia, assim. Você pega o seu livro e não vai ficar em pé na estante. É filhinho, né? É, cara. Não tem nada pra falar, cara. É foda. É, a gente viu a xenofobia dos francês lá, continuando com a gente, cara. Não, é foda. É difícil, cara. A gente querendo falar com o cara, o cara falando assim... Dicação racista, cara. Imitando, sabe? Falei, meu... Você tá louco? É, é tipo isso, é. É tipo isso. É. Aí expulsaram nós da França, cara. E aí, tinha lá o passaporte com carimbão com X. E o X de caneta bique, assim, cara. É, filha da puta. E aí, assim, você tem que se explicar sempre, cara. É tipo ser fichado, né? Praticamente, você ser fichado. Eu tinha que me explicar até quando eu voltei pro Brasil, cara. O cara perguntou a ele, por que você tá com isso aqui? Eu disse, meu irmão, porque os caras são filha da puta, velho. Feitada, cara. Não, porque no dia seguinte a gente entrou na Inglaterra. Só que a gente ficou com a porra do passaporte. Seu Jorge aconteceu isso com ele, cara. Foi foda que a gente se encontrou nesse rolê. O seu Jorge também? Foi, cara. Mesma coisa. Mesma coisa. E aí, assim, sei lá. Um mês depois que a gente passou por isso, a gente tava lá no Galeão. Aí a gente encontrou ele no meio do aeroporto. Aí a gente comentou com ele, puta, caralho. A gente tava na Europa agora, se fudemos no retro. Ele, eu também. Ele, porra, aqueles filha da puta, eu nunca mais boto meu pé na Inglaterra. Cara, a gente vai agora tocar, mas a gente vai com o vício de trabalho, né? Não, aí você entra bem sossegado. É, porque a primeira vez que a gente foi, a gente voltou tão zoado de uns 40 shows pela Europa, o cara, a gente tava fedido, rasgado, podre, zoado, muito louco, virado. E como a gente, o cara pegou e entra aí, meu. Entra aí, entra aí. Nós entramos, acordamos com os varucas e tal. Agora tinha um pessoal que tava meio empiriquitado atrás da gente, cara, que não deixaram entrar, não. Não deixaram, né, cara? Os caras falaram, esses maloqueiros aí, os caras não tem nada. Deixa eles entrar. Agora vocês aí que tão tudo empiriquitadinho. É, suspeito. É, suspeito, cara. Vacelão suspeito. É, foda. Você ficar na mão dos caras é foda. Eu acho que isso é uma merda, cara. Essa época, assim, o que eu tô falando é 90, né? Os anos 90 ali, viajava pra caralho, pra Europa. A relação era outra, porque você não precisava de visto pra esses lugares, cara. O que você precisava era confirmar que você tava com uma agenda de fazer alguma coisa na cidade, que no dia seguinte você ia estar em outro, você levava a agenda pros caras, o cara, beleza, dava um, sei lá, tá ok. É, e outra coisa também, cara, o cara que tava ali, o Polícia Federal, ele não tinha que ter brigado com a mulher cedo. Exato, é, você tem que confiar nisso também. Se o cara tiver de mau humor, ele olha pra você. Teve um livro, cara, foi, sei lá, começo de 2000, de um ex-policial desses de aduana, do Heathrow, que ele saiu do, saiu da polícia, escreveu o livro contando a história e disse que a galera, é isso mesmo. Ele faz assim, ó, na hora do almoço, bota a minha mãe pra botar esses carinha pra voltar. E botava os caras pra voltar, sabe, de sacanagem, cara. Então chega, velho, esse momento que a gente tava na, que a gente tava na espera ali no Heathrow, cara, a gente via chegar muito o voo da África, eles botavam todo mundo pra esperar, cara. Não passava ninguém. E ainda fazia a galera passar pelo raio-x, pra saber se tem alguma coisa no estômago. E, tipo, você via que era família que tinha grana, sabe, tipo, era, tipo, sei lá, Sudão, Nigéria. Os caras com dinheiro, porra, os caras tão indo pra Inglaterra pra curtir com a família. Passa por esse tipo de constrangimento, cara. Só por ser preto, por ser da África, cara. E aí a gente passou um constrangimento horrível desse aí, sabe de onde, cara? Em Cochabamba. Só. Cara, os indinhos lá, tudo corrupto pra caralho, lá no Espírito Federal, cara, tá ligado? Que louco, né? Os caras, os caras, tipo, chegou uma banda holanda que tava, a gente passou, aí passou o Juninho com o baixo nas costas, aí ficou eu, o Jão, o Boca e mais um hold, mas ficou pra trás, cara. Os caras, vocês vão tocar? Não. Precisa de visto. Como precisa de visto, cara? Não precisa de visto. A gente viu, a gente viu, lá não tem visto. Não, mas aqui precisa de visto. Aí os caras que pegaram nossos passaportes e entraram num quartinho, nós ficamos ficando ali quatro horas esperando os caras dele, aí abriam a porta, os caras com os nossos passaportes dando risada, velho. Só filha da puta. Tô olhando a foto e... Bem deitado no chão, num colchonete no chão, cara. Olha que porra, é isso, cara? Dando risada com a cara, é foda. Ó, filha da puta. Fica folgado. Aí chegou o produtor do show, cara, que é um gordão pego, gordão gigante, esse cara devia pesar uns 150 quilos, assim, cara, e ele contando dinheiro, assim, cara, meu, ele pagou dinheiro de pizza pros gambézinhos lá. Só pra parar de zoar. É? Ela é uma merreca, cara. Deus, cara, nós entramos, tocamos, e a gente saiu fora, tipo, quatro da manhã, e a banda holandesa ia sair fora, tipo, às sete. Quando a gente saiu, eram outros polícias da noite, então nós saímos, beleza. A hora que a banda holandesa foi, eram os mesmos polícias do outro dia, cara. Caralho, velho. E pegaram e prenderam eles de novo, cara. Eles ficaram passando pela pegadinha. Não, não, sem contar que esse gordão aí, cara, ele não pagou o hotel, nós saímos fora, de madrugada, né, saímos fora, e quem teve que pagar o hotel foram os holandeses, que pagou a nossa estadia e a estadia deles, cara. A gente deve ter sido aguentado, né, deve ter, vocês só saem daqui se pagar os dois agora. Mais ou menos isso, cara. Foi, é muito tosco, cara. Foi lá em Cochabamba, cara. É, cara, como é que chama aquele ditado, cara? Em Portugal como os portugueses, né? Portugal para os portugueses, cara. Chegou a hora dos nossos presentes. Aí sim, velho, puta merda. Primeira coisa que eu vou te dar é isso aqui, ó. Caralho, isso aqui é foda, deixa. Já te agradeci. A versão italiana do nosso disco, que é o Tributo ao Trabete Cadete, com letras em português, zoando a distopia ridícula que teve nesse país aqui, cara. Sete polegadas, né? É, né, dez. Dez polegadas. Dez polegadas, eu adoro esse formato, cara. Puta demais, velho. A Dark Side Books também, que é a melhor editora do mundo, cara. É verdade. Tem os discos mais bonitos, cara. Eu vou te dar um livro, cara, que é o Índice da Maldade. Imagina as histórias que tem aqui, cara. Legal pra caralho, moço. É, tá aqui. Obrigado, cara. Porra, adoro. Dark Side é foda demais, cara. E a MCD também, a More Core Divisions, falou? Te mandou uma camiseta, velho. Vamos ver? Porra, a MCD é foda, velho. Eu conheço a galera. Tá aí, ó. Dá uma olhada. Porra, massa demais, moço. Brigadaço. Lindo, lindo, lindo. Dá uma bisoiada aí. Porra, a caixa... Essa caixa não dá nem pra jogar fora, né, cara? A caixa é bíblica. Não, é. Dá pra guardar maconha dentro. Caralho, que blusa bonita, cara. Adorei, velho. Obrigado. Lindo demais. Valeu os prazeres. E como é que tá a sua relação com o Cannabis, cara? Cara, boa, obrigado. Eu não consigo parar de fumar, cara. Cara, eu tô numa do CBD. Pois é, cara. Assim, eu... Você ficou um tempão sem fumar? Eu fiquei quatro anos sem fumar. Aí, quando você voltou, voltou no CBD? Não, eu voltei na maconha total. Normal. Agora que eu tô fazendo tratamento, gotinha, pomadinha... Legal pra caramba. Só que CBD não deixa doido, não. É, cara. Dá bom estar. Você fica, quer dizer, eu fumo bovaziado e fico de um bem-estar, assim. Só, pode crer. Mas não deixa doidão, não. Pois é, cara. Uma vez... Uma das primeiras vezes que eu provei, cara... Que foi uma das poucas também, porque... Eu provei e não bateu, cara. Não deu nada, assim. Eu tomei 30 gotas do bagulho. Deu porra nenhuma. É um litro. É, cara. Fica bêbado. Fica bêbado na boca, cara. Deixa quieto, cara. Deixa quieto. Aí eu fumo boazeadinho mesmo. Ah, mas... Aí tem os Carmafri, né, cara, agora que tô conseguindo... Hoje em dia tem vários Bec Carmafri, né, que você consegue comprar plantador, pessoal daqui da região de São Paulo mesmo, planta. É Carmafri que fala, é... É, porque aí não passa pelo tráfico, né, velho. Pelo tráfico, é. Aí o Bec é outra brisa, velho. Sim. Eu acho que tinha que chegar e liberar tudo, cara. Pelo amor de Deus, cara. Isso é uma hipocrisia fodida, né, cara? Porque a maioria dos políticos fuma essa porra, policial fuma essas porras, policial federal, cara, juiz fuma baseado, sabe? Conheço muito, velho. Já fumei com o secretário de cultura, já fumei com o secretário do governo, não sei que o caralho de ar. Os caras são hipócritas pra caralho, cara. Mas sabe o que é, cara? Eu vou te falar. É porque o Brasil, ele é hipocritamente cristão. Sim. Porque o cara que fuma Bec, ele também é cristão. E aí, tipo assim, se a família... Ah, são os maconheiros, o cara fica calado na dele ali também, sabe? Sim. Não defende a classe, né? Não bate de frente. Bom, mas se fosse só maconha, tudo bem. Mas os caras também, os caras gostam de um pino também, né, meu? É, tudo, cara. Vai de tudo. Bolsonarista ama pino, velho. É, total, cara. O crente também ama pino, cara. Total, velho. Eu acho também, cara, que aquilo ali só pode ser pó. É brisa ruim de pó. Nossa, brisa ruim pra caralho, cara. Todo esse racismo, esse preconceito com religião afro, né? Véi, na real, tipo assim, o cristianismo, velho, eu conversei todo dia desse com um amigo meu. O cristianismo, ele tem uma herança muito escrota, cara, que é a herança das cruzadas, cara. Que é o lance de você se impor, né? De você querer impor a sua ideia, porque tinha briga dos protestantes. Os caras se matavam, velho. Era tipo, se contratava exército pra matar um ao outro, cara, pra dizer, aqui é Cristo, aqui, porra, não é Cristo, se matar por causa disso. E aí, o evangélico, esse mais neopentecostal, né? Neopentec. Que é o mais radical, ele quer te converter toda hora, cara, de dizer que a tua religião tá errada, que é a dele, que é a certa, sabe? É um puta de um pentelho, cara. Chato pra caralho. De vez em quando a gente se depara com esse tipo de gente, assim. Não, comigo não vem, não vem chão saco, não, cara. É, mas comigo de vez em quando aparece, cara. Mas, enfim, também não tenho nenhum tipo de reação violenta, nem nada discursivo. Não, também não. Eu só fico calado na minha. O meu não é mais... Eu não tenho preconceito, eu tenho um conceito formado já. Só, exato, é. É. Total. Eu fico confrontando crente com símbolo satanista, velho. É. Os caras, o gordo, faz missa negra na casa dele, é satanista. Eu falei, não, cara, isso é só zoeira pros crentes calarem a boca, não te pararem, não te pararem, não te pararem de mexer o saco. Só, total. Total. O cara já vê como é seu nome, hein? Lúcifer. Já começa assim o papo com os caras. Muito foda, cara. E que mais, cara? Banda nunca mais. Não, imagina, eu gosto de tocar, cara. Sabe com o que eu tô tocando, velho? Eu tô substituindo o Edgás Candurra do Pequeno Cidadão, cara. Pela banda de criança. Sério, cara? É um bagulho muito foda, assim. Tocar pra criança é foda demais. Cara, assim, eu... Eu me dou pra isso, cara. Eu gosto de tocar e eu gosto de tocar pras pessoas que gostam de me ver tocando. Sim. De me ver tocando. Então, assim, tocar pra criança que quer me ver tocar, eu acho foda demais, velho. Acho foda demais. É um negócio que eu nunca tinha feito. A gente passou muito tempo na noite, naquele negócio de festival doidão, sabe? Aquilo cansa, cara. Cansa. Aquilo cansa, cara. Cansa. Eu acho que você fica careta ali, de tardezinha, tocando um som às quatro da tarde. É, cara. Pra criança, né? É foda demais, cara. Cara, assim, os shows Pequenos Cidadãos estão indo muito lotados, cara. Tudo muito cheio. A gente fez um show aqui no Vila Lobos, cara. Era um festival da Nickelode, cara. Tinha 30 mil pessoas, cara. Caralho. É, velho. O bagulho é grande. Então, assim, eu me amarro pra caralho. As músicas são todas do Edgar e com a Tassi. E as letras são do Antônio, junto com o Antônio. Antônio faz muita música, Antônio Pito. E o Arnaldo Antônio, cara. Então, assim, só tem uns caras foda, os compositor cabuloso, entendeu? Então, as músicas são todas boas pra caralho. É tudo gostoso fazer pra caralho. Todo mundo é gente fina. Eu amo fazer esse rolê, cara. É a banda que eu tenho tocado. É. Eu fico substituindo o Ed. O Ed tá tocando muito com o Ira. Eles estão, desde a pandemia, eles voltaram, voltaram com tudo. Nesse seu padrão de tranquilidade, aí você tá em casa, cara. Tô. Tô. Não quer saber de zoeira, não quer saber de balada, não quer saber de viagem, não quer saber de tocar pra criança, gravar música pra filme. E aqui em São Paulo tudo, cara. Isso tudo aqui em São Paulo. E Recife nunca mais? Eu fui lá em janeiro só. Pra morar, não? Imagina, cara. Não dá. Recife pra mim não dá. Não dá. Mas hoje em dia dá, cara. Se quiser ficar aí. Não, não, não. A minha relação mudou porque, assim, eu... Recife não tem outra estação a não ser calor, cara. Então, assim, eu gosto dessa relação que tem aqui em São Paulo de frio, outono, verão, inverno. Isso é uma parada que eu curto, de ter isso. Por incrível que pareça. Pode não parecer nada, mas pra mim é muito, cara. E aí, Recife é aquela coisa só de calor o tempo todo. Tudo quente pra caralho. Muita praia, 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 praia. Eu não faço tanta questão de praia, cara. É, eu também não. Não faço. Na real, eu odeio praia. Mas quando eu tô, eu gosto. Eu gosto de praia. Mas, assim, na ocasião você tá numa praia massa. Mas eu não fico indo atrás de praia toda hora. Mais projetos? Cara, eu tô tranquilo agora. Mas eu vou fazer um, vou lançar um single dia 11 de julho, numa música que eu fiz com uns amigos. Não, eu fiz a música sozinho, gravei, mas convidei uns amigos pra fazer umas animações bem assim, anos 60, psicodélico. Eu achei bem legal, cara. E dia 11 agora, eu vou anunciar quando estiver mais perto. Cara, eu tenho uns projetos muito loucos também pra fazer aí, mas eu vou ficar quieto. Vou te mostrar depois que acabar que eu te mostro. Da hora, velho. Massa. É, vai ser legal. Pô, Alúcio, obrigado, velho. Pô, obrigado a você, meu irmão. Um papo bom, cara. Obrigado. Como sempre, né, velho. É, o pessoal acha, não, esse podcast aí seu é muito curto. Eu falei, meu, eu não aguento fazer mais que uma hora de papo, velho. Só. Ficar aí, tipo, o flow aí, ficar três dias falando, é merda, cara. Melhor fazer, falar pouquinho é merda. Eu fiz o Mano do Céu, lá dos meninos do Picles, que foi três horas, cara. Eu fiquei, velho, cara. Não. Essa porra não vai acabar, não, cara. Não, não, duas horas é muito, cara. É muito, cara. Uma hora e meia é muito. É. Uma hora é legal. Uma hora é legal, cara. Uma hora é legal, velho. É porque não enche o saco do espectador, não enche o saco do nosso. Cara, antes da pandemia eu fiz um podcast, eu e Rodrigo Brandão, cara. A gente tinha um podcast, eu e ele, antes dele ir pra Portugal. E a gente entrevistou várias pessoas, cara. O Eddie Rock, o Black Alien, Tulipa, quem mais? Acho que foi um monte de gente, cara. Só que veio a pandemia, fodeu, né, carinha? Cara, a pandemia fodeu tudo, cara. Tudo, é. Fodeu tudo. Estragou todo o esquema. Estragou tudo. Mas estamos de volta. Estamos vivos e de volta. Estamos vivos e de volta. Vamos aí, cara. Irmão. Valeu, papai. Valeu. Muito bom. E você aí, fica aí, ó. E semana que vem eu volto com mais um Super Plá. Tchau. Yeah. Tchau. 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 Tchau.